Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o aplicativo Ourocard E por aproximação nas maquininhas por NFC, tá certo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Então pessoal, muitos vêm me pedir, Leandro, faz um teste do aplicativo Ourocard E se funciona como que é, se é legal. Então nós vamos testar aqui o aplicativo Ourocard E e agora eu vou fazer então uma compra, simular uma compra, vou realizar a compra na verdade na GetNet, maquininha também sem fio que tem a tecnologia contactless. Então eu vou clicar no cartão, vou escolher o cartão que eu tenho e vou colocar primeiro na maquininha, sempre vou mostrar para vocês como que faz aqui na maquininha, tá? Então se o vendedor ou onde você tiver não saber usar você sempre olha essa aqui em cima, tem essa mensagem aqui, ó contactless, tá certo? Tendo essa mensagem contactless, então vai funcionar perfeitamente a operação, tá bom? Então como que faz? Se o vendedor ou quem for passar não souber, basta você digitar direto o valor. Então vamos supor que ele deu para você um cafezinho R$3,50. Você vai clicar direto aqui, ó, R$3,50. Pronto, só fazer isso. Então digita o valor direto, R$3,50, Enter, tá? Vai pedir crédito, débito ou voucher, tá bom? Você vai colocar a modalidade que você quer e está pedindo para aproximar, tá vendo? Aí, ó, aproximação, passa, insira ou digite o cartão. Eu vou clicar aqui no Ourocard, no meu cartão. Pronto. 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 Então vocês viram. Ok. Venda aprovada. No aplicativo. Aparece já o valor de compra. Quem tem o sistema de SMS também recebe uma mensagem informando que fez a compra, tá? E no aplicativo aparece onde foi que você fez a compra, ele discrimina aqui a venda na hora online. Então, essa é a forma de passar com o seu cartão o seu aplicativo Ourocard E. É legal, é simples, você não precisa editar a senha, porque até o valor X não precisa editar a senha. Muito simples, fácil e legal se usar também, caso um dia você esqueça o cartão. Então, não esqueça de baixar o aplicativo Ourocard E, se cadastra, habilita o NFC no seu celular Android. Se for o celular iPhone, você passa a mesma coisa, se for o Android, a mesma coisa. Esse foi o vídeo de hoje referente ao Ourocard E, tecnologia do Banco do Brasil. Eu utilizei o estilo digital, você pode utilizar o varejo ou o exclusivo do Banco do Brasil. Tá ok? Então, vocês viram também que na GetNet já está passando. Já fizemos teste lá na rede, na Cielo e agora na GetNet. Tá bom? Vamos para os abraços, então? Um abraço para todos vocês, meus amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Você em especial aí, que está desde o início com a gente, me acompanhando aí. Eu lembro que vem de um dos inscritos que é o Fábio, desde o comecinho, dando essa força aí. Fábio, um grande abraço para você aqui de São Paulo. Fábio, meu amigo, para o Luan Vieira, que mora em Mococa, né Luan? Aquele leite da Mococa, aquele leite do interior, né? Aquele leite Mocoquinha. Um abraço, Luan, para a sua família toda aí também. Para Concórdia, Santa Catarina, Jussara, para Márcia, para Carmen, para os seus filhos, o Jurandir Zamboni, o Junessir Zamboni. Um grande abraço para todos vocês aí, que estão curtindo o nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e um Deus!